Recolheu, meio irritada, os jornais que o marido deixara espalhado sobre o sofá e o chão da sala, como acontecia todos os domingos. A notícia estava ali, esperando que ela a visse. Ali, entre seus dedos, nas folhas amarfanhadas. Leu por acaso. Morreu? Como assim morreu? Morreu de quê? Por quê? Por quê? Acidente? Infarto? Nem tinha como morrer tão já? Melhor não perguntar. Causaria estranheza tanta pergunta, emoção transparecendo. Proibido, mesmo depois de tanto tempo. Morreu. Não dava para acreditar. O sorriso, a voz, o corpo, o abraço. Não pode ser, mas é. Morreu. Volta nítida, a noite de lua cheia, a praia tão quieta, culpa da lua ou da praia, talvez do silêncio prolongado das emoções mal atendidas e, de repente, a areia morna. Amor. Amor. Muito amor. Amor bem feito, se não perfeito. Nem foi preciso falar de amor. Ficou lá, gravado na alma. Não era para que alguém soubesse. Amor calado, sem culpa, mas com cautela. Só aquela vez. Não dava para arriscar mais. Ele dissera das sérias razões para manter segredo. Ela jamais esqueceria o cheiro de praia, gosto de noite, luz da lua, amor roubado, infinito, durante e por aquela vez. Só aquela noite, mas para sempre. Depois, só olhares disfarçados, mas dizendo muito. Por algum tempo, mas a vida tinha prece e levou a ambos para caminhos distintos. Nem mais palavras. Nem mesmo virtuais. Era melhor assim. Morreu sem saber dela. Sem que soubesse dele. Sem dizer, sem ouvir. Sem a certeza de que valer a pena tanto amor. Tão somente morreu. Ela tenta acreditar que, onde estiver, ele vai entender. Perdoar a fuga, o silêncio, a covardia para lutar. Ou em lutar. Saber do quanto e como. Descer ao fundo da alma. E celebrar com lágrimas uma noite de praia e lua.